Diga a verdade, você está feliz com o Brasil? Se no lugar da tristeza você quer esperança, se no lugar da briga você quer união, se no lugar do problema você quer solução, até agora você não tinha opção. Agora, tem. Meu nome é Soraya Tronick, eu nasci em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. Eu sou casada, mãe, advogada, empresária e senadora pelo meu estado. E agora candidata a presidente do Brasil. E por que eu quero ser presidente? Porque não dá mais para conviver entre o medo e o ódio. Não dá mais para conviver com desigualdades e injustiças. Também não dá mais para voltar aos erros do passado e nem errar de novo. Não é possível ver um povo tão alegre, trabalhador e otimista como o povo brasileiro sofrendo tanto, porque faltam as coisas mais básicas. Eu não admito chamar fome de insegurança alimentar. Quando a barriga da gente ronca, o que a gente sente é fome. E fome dói. Não dá mais também para chamar o povo mais pobre de menos favorecido. O que a gente tem que fazer é acabar de vez com a pobreza. Eu sou uma mulher muito corajosa. E a minha briga é, e sempre será, para colocar você no centro de todas as minhas decisões. O suor de quem trabalha tem que ser respeitado. E o poder público tem que fazer a sua parte. Eu encaro esse desafio de corpo, alma e coração. E coloco toda a minha garra para unir o país no único caminho que nos interessa. O caminho da prosperidade. Porque o Brasil que eu quero, eu faço agora. Não espero que façam por mim. Vem comigo. Vou prestar atenção nessa mulher. Olá, eu sou o Felipe Dávila, candidato a presidente do Brasil. Nessas eleições, você vai ouvir promessas de gente que transformou o Brasil nesse caos. De gente que destrói o nosso orgulho de ser brasileiro. Chega desse país dividido, chega de escolher sempre o menos pior. Vem com a gente. Vem, vem pensar pra frente. Agora é 30 vai, Felipe presidente. Desemprego provoca crises nas famílias brasileiras. Fome atinge 33 milhões de pessoas no Brasil. Inflação tirou o poder de compra e a vida piorou. Tenho fé e peço a Deus Que acabe toda dor Tenho fé e peço a Deus Menos ódio, mais amor Tenho fé e peço a Deus Pra ouvir a nossa voz Tenho fé e peço a Deus Pra olhar por todos nós Tenho fé e peço a Deus Pra família, proteção Tenho fé e peço a Deus Paz dentro do coração Tenho fé e peço a Deus Para a vida melhorar Tenho fé e peço a Deus Esperança pra mudar Meus amigos e minhas amigas Peço a Deus Que ilumine essa nação E nos ajude a reconstruir o Brasil É um grande prazer Reencontrar você aqui Para conversar sobre o futuro do nosso país A alegria só não é completa Porque nesse exato momento Milhões de irmãs e irmãos brasileiros Não tem o que comer As famílias sofrem com os preços Que não param de subir E com o salário que mal dá Para uma cesta básica Como é que esse país tão rico Retrocedeu tanto Como pode um governante Não se importar com o sofrimento De tanta gente Provamos Que o Brasil pode ser Um país mais justo e respeitado E garanto a vocês A vida do povo vai melhorar Já fizemos uma vez E vamos fazer melhor Que Brasil você quer O que tem 33 milhões de pessoas passando fome Ou que tirou o país do mapa da fome O do salário mínimo desvalorizado Ou que aumenta o salário mínimo acima da inflação O que cortou os investimentos em educação Ou que mais fez universidades federais O que aumentou o desmatamento Ou que reduziu o desmatamento O que rebaixou o Brasil para a 12ª economia do mundo Ou que levou o país para a 6ª economia do mundo Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Com dignidade Lula lá O Brasil merece Outra vez Oportunidade Pra sorrir E brilhar nossa estrela Lula Lula representa a alternativa certa Para o nosso povo voltar a ter dignidade Mesmo que a gente não pense igual em tudo Nesse momento algo muito mais importante nos une O desejo de reconstruir o Brasil E melhorar a vida das pessoas Se você também pensa assim Vamos juntos Para o povo voltar a ser feliz de novo, gente É Lula Esse país tem tudo para voar E com o Lula presidente A gente vai conseguir Volta Lula para a gente ser feliz de novo Mas Lula lá, Liz Lula lá Lula lá Eu sou de Três Lagoas No Mato Grosso do Sul Sou mãe de duas meninas Sou advogada Fiz faculdade no Rio E mestrado em Direito Público em São Paulo Fui professora universitária no meu estado E entrei para a política aos 31 anos Comecei como deputada estadual E trabalhei para defender o Pantanal E proibir de instalar lá usinas poluentes Fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal Fui reeleita com mais de 70% dos votos E trabalhei para levar indústrias e gerar empregos Fui também a primeira mulher vice-governadora do meu estado E levei para lá a primeira casa da mulher brasileira do Brasil Para proteger as mulheres vítimas de violência Agora sou senadora da República Nasci bem da Covid Lutei contra a corrupção E a favor da vacina No braço dos brasileiros Algo deu errado Na sua estratégia, general E agora O maior desafio de toda a minha vida Sou candidata à presidência do Brasil Acho que a mulher que faz política Não é muito diferente de todas as mulheres brasileiras Deixar filho na escola rapidinho Correr para trabalhar Quando dava voltava para almoçar Poder estar aqui é poder voltar para casa Lembrar que tudo começou Uma estrada de terra como esta Essa é a minha candidata Eu queria te dizer isso Que a gente fica muito feliz em ver uma mulher nesse cenário Eu sou mulher guerreira O Brasil precisa de mulheres como você A política está sendo uma decepção para todo mundo Muita briga, bate-boca, falta união e vontade de fazer mais pelo Brasil Enquanto eles brigam Eu assumo um compromisso pela verdade Pelas propostas que mudam para valer a vida dos brasileiros Comida mais barata Saúde, educação, emprego e oportunidades Presidência é lugar de coisa séria De respeito, de educação E sobretudo de trabalho Eu sou Simone Tert E com amor e coragem Vamos juntos mudar o Brasil de verdade Presidente do Brasil Começa agora o programa Bolsonaro Presidente Pelo bem do Brasil O Brasil é um país lindo Forte E o melhor do Brasil é o brasileiro E que apesar de todas as dificuldades É um povo que não perde a fé Esse povo em 2018 escolheu um líder Um homem simples Verdadeiro Honesto Temos uma grande nação para reconstruir E isso faremos juntos Bolsonaro é direto Fala o que pensa e fala o que sente E como sente É um país que nos orgulha Onde todos têm oportunidade Não ousem tocar na liberdade do meu povo Bolsonaro criou oportunidades Para o Brasil bater recordes Na geração de emprego Oportunidades que têm a grandeza Do nosso povo E do nosso país Começamos hoje O nosso primeiro programa eleitoral Programa esse Que terá a verdade acima de tudo Continuaremos seguindo O nosso João 832 Assumimos o Brasil Em janeiro de 2019 Com sérios problemas Éticos, morais e econômicos Com o tempo Fomos arrumando o nosso país Criamos a lei da liberdade econômica O povo começou a trabalhar com mais vontade 2020 Lamentavelmente também Uma pandemia Que abalou a todos no mundo todo Além das vidas perdidas Um sério baque na economia O governo federal Deu meios para que estados e municípios Se preparassem para enfrentar o Covid Enfrentamos uma grande seca pela frente Tivemos uma guerra Que todos sabem das consequências Para o mundo todo 2022 Um novo ano Tudo começou a voltar à normalidade Os preços combustíveis foram lá para baixo E os empregos voltam a crescer De forma cada vez mais robusta Quanto mais liberdade tivermos Mais empregos serão criados E atendemos também 20 milhões de famílias Com auxílio Brasil Atualmente é de 600 reais E esse valor será mantido A esperança nasce das escolhas Que você faz na política Bem como naquele seu sentimento De lutar e vencer Bolsonaro presidente Quando eu nasci O Brasil era o país que mais crescia no mundo Hoje é um dos que menos crescem Porque tem coisa errada para todo lado Entrar no supermercado hoje em dia É levar susto atrás de susto Com o preço das coisas A verdade é uma só No Brasil de hoje A vida só melhora para os ricos E para determinados tipos de políticos Os oportunistas e os corruptos É esse sistema que eu quero mudar Talvez exatamente por isso Eu tenho o menor tempo na televisão Mas isso é muito pouco Porque eu tenho o principal Um projeto capaz de conquistar o coração Da maioria dos brasileiros E das brasileiras Quer ver o programa completo e ao vivo? Então apunte a câmera do celular Para o QR Code aqui na tela Ou digite cirotv.com.br E assista agora